Está valendo. A gente vai atualizando. Obrigada, Edmilson. E nos últimos meses, o número de animais domésticos abandonados nas ruas cresceu no Estado e vários deles chegam nos abrigos muito machucados. Essa filhotinha foi trazida hoje aqui para a Suípa, no Jacarezinho. Já recebeu até um nome, Darlene. Assim que eu cheguei na Suípa hoje às 7 da manhã, morador em situação de rua, se encontrava no pátio da Suípa e com um filhotinho, com histórico de... Assim que eu examinei, entrei com o animal, que era tipo uma emergência. Ao avaliar o animal, verifiquei que o animal teve histórico de atropelamento e estava com a pata fraturada. Ele falou que ele encontrou o animal na rua. Aí, provavelmente, por ele gostar de animal, ele trouxe o animal para ser socorrido. 60 cães, em média, chegam aqui todos os meses. Dos 2.200 animais que estão atualmente na Suípa, a maioria carrega marcas do abandono e da maldade humana. Eu fico impressionado, às vezes, como as pessoas abandonam os animais aqui na Suípa. O nível de crueldade, a falta de amor, a falta de compaixão. Eu não sei como é que o cidadão consegue olhar no olho, mas olhar no fundo do olho de um animal e não sentir amor. Dados da Polícia Civil mostram que, no primeiro semestre desse ano, houve o registro de 133 casos de maus-tratos a animais domésticos no estado do Rio. No mesmo período, em 2020, foram 94, um aumento de mais de 41%. A esperança faz parte dessa estatística. A cachorrinha foi largada na porta da Suípa desse jeito, em estado grave, muito machucada. Ela teve que amputar as duas patas e quase morreu. Hoje está recuperada e adaptada. Sabe quem adotou a cadela? O João. Com o amor que a gente tem, o carinho, a assistência aqui da Suípa, todos os cuidados, ela sobreviveu. E quando eu comento, ninguém acredita que ela faz, sobe escada, sobe no sofá, tem uma vida normal. A esperança deu sorte. Não é o que acontece com a maioria dos animais que vêm para cá. O número de adoções por mês caiu de 35 para uma média de 20. Uma queda de quase 43%. Eu acredito que é uma questão financeira, porque pegou para todo mundo a pandemia. E você ter um pet tem custos, né? Alimentação, de você levar para o veterinário. Então, acredito que muita gente não está conseguindo. Menos adoções e também doações. Financeiramente, a Suípa vive seu pior momento em 78 anos de existência. Hoje a Suípa está passando por uma crise financeira muito grande. Porque a pandemia pegou para todo mundo. E a Suípa, como ela vive de doações voluntárias, as nossas contribuições caíram muito. O consumo de ração aqui, diário, por dia, é quase uma tonelada por dia. Só de ração para cá, um adulto, que é o grosso da Suípa. Então, peço mesmo uma ajuda à sociedade, ao poder público. Por favor, olhem pela gente. Apesar das dificuldades, há sempre espaço no coração de quem recebe um a um que chega. Eu acho, sabe, que enquanto o ser humano não respeitar outras formas de vida, vai acontecer isso. É claro que isso é a falta de amor. E amor, na minha opinião, é a solução para tudo. É a solução para o nosso planeta. E a gente lembra que abandonar ou maltratar animais é crime, tem multa e a pena pode chegar a cinco anos de prisão. Se você quiser denunciar, diz que denuncie o telefone na sua tela, 2253-1177. Edmilson está de volta, de olho no trânsito, né? Aquela olhadinha bacana para a saída da cidade. Vamos lá.